Na Bíblia houve um confronto entre Davi e Golias. Davi lia a Bíblia todos os dias e orava ao Deus no céu. Assim seu corpo permaneceu na terra, mas seu coração viveu no céu. Mas Golias era autocomplacente com sua enorme altura e peso e viveu em autossatisfação e orgulho. Davi foi arrebatado com Deus enquanto Golias estava com auto-elogio. Portanto, Golias estava satisfeito com a vida terrena e Davi com Deus e viveu nele. Como Davi sempre viveu em Deus, então ele olhou para Deus e confiou nele em confronto com Golias. Assim ele poderia vencer Golias. Na perspectiva da terceira dimensão, Davi não podia ser comparado a Golias. Ele era um gigante com uma altura de 3 metros, enquanto Davi era um mero menino. Na Bíblia diz, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram dele com muito medo. 1 Samuel 17, 24 Quando todas as outras pessoas fugiram de Golias, Davi corajosamente deu um passo à frente e disse que ele o confrontaria. Qual era o segredo? É porque Davi creu em Deus e olhou para Deus. Quando todas as outras pessoas viram com a perspectiva da terceira dimensão, Davi viu com a perspectiva da quarta dimensão. Assim Davi proclamou, Deus está comigo, portanto eu supero. E seguiu em frente com ousadia. Quando vemos Davi resistir Golias com palavras, não podemos deixar de nos surpreender. Davi confessou palavras com fé, muito positiva e confiante. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles. Porque desafiou o exército do Deus vivo, o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, me livrará da mão deste filisteu. Saúl disse a Davi, vá e o Senhor está com você. 1 Samuel 17, 36 e 37 Então Golias ameaçou Davi dizendo, Vem aqui e eu darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. 1 Samuel 17, 44 Mas Davi não vacilou, Davi disse ao filisteu, Você vem contra mim com espada e lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou? 1 Samuel 17, 45 O que há de diferente entre essas duas pessoas? Golias confiou apenas em seu poder humano e não tinha reconhecimento de Deus. Mas Davi confiou em Deus e proclamou que ele iria lutar com Deus. A diferença está em que Golias veio para a batalha como ser humano tridimensional, mas Davi participou como pessoa de Deus. Davi não estava sozinho, mas lutou com Deus. Então ele não poderia ser derrotado. Nós, cristãos, devemos sempre olhar para Deus e vencer o confronto de palavras. Se dissermos, eu não posso fazer isso, é impossível, eu não posso fazer isso, nós já estaremos derrotados por essas palavras. Mas se dissermos, eu posso fazer isso, será feito, vamos fazê-lo, nós venceremos, Deus está conosco, Deus estará conosco, Deus estará conosco, através destas palavras. Portanto, quando falamos, devemos fazê-lo com fé. Falar com fé significa não falar olhando para o presente, mas olhando para as coisas que serão feitas no futuro. Eu posso fazer isso, será feito. Façamos isso, estou curado. Isso não acontece no presente imediato, mas nós os confessamos enquanto cremos no futuro. Se confessarmos o que acontece agora como é, não temos fé. Mesmo que às vezes não gostamos do que nossos filhos fazem, não devemos dizer, você não tem futuro, mesmo que agora eles pareçam sem esperança, não devemos dizer como eles são sem esperança. Devemos dizer, você se tornará uma grande pessoa, isto é o que dizemos com fé. Hebreus 11, 1 diz, Quando ordenamos e proclamamos o que acontecerá, a obra da fé virá até nós. Pense que você está sob as asas da cruz e olhe para a cruz. Deus Pai, seus filhos e filhas se reúnem aqui neste santuário e colocam suas mãos em seu lugar ferido para serem curados e olham para a cruz. Pela cruz do Senhor, você nos dá o evangelho quíntuplo. Você nos perdoa pelos nossos pecados e remove nossas transgressões e nos cura e nos livra de nossas maldições e morte. Há uma grande bênção sua dada a nós através da cruz. Hoje, através da cruz, todas as doenças devem ser destruídas onde teus filhos e filhas põem a mão. Caia por terra, diabo! E você, diabo, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, vá embora! Vá embora! Vá embora! Deus Pai, as mãos de Cristo que expulsam o diabo e que traz mudança com o poder da ressurreição de Deus para se livrar de toda a morte de nossa congregação e deixá-los receber a ressurreição em nome de Jesus. Da cabeça aos pés, eles devem ser mudados pelo Espírito Santo e curados e ser felizes e saudáveis. Todos os vossos corpos serão curados pela mão de Jesus Cristo. Seja curado! Seja saudável! Graças a Deus, Pai, porque o Senhor nos cura e nos torna saudáveis neste momento. Aleluia! Meus irmãos e irmãs, glórias ao nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Se você chegou aqui pela primeira vez e ouviu esta palavra poderosa e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém!